Olá, eu sou Cláudia de Móbrega, Réupe e líder da Regional Paraíba, na metodologia do Péforo. Amados, eu os convido a uma reflexão para este momento a respeito do pensamento. Nós temos uma forma de pensar que passa desapercebido por cada um de nós, que nós chamamos de pensamento de fundo. Ou seja, aquele pensamento que eu não sei que estou pensando. Aquele pensamento que eu não observo. E por eu não saber, não observar a existência desse pensamento, ele governa a minha vida, as minhas atitudes. Ele governa as minhas emoções. Então nós precisamos abrir o leque de percepção para registrar que pensamentos de fundo escondidos dentro de mim, que pensamentos eu escondo de mim e escolher se eu quero pensar. Se eu quero pensar esse pensamento, ele pode me liberar. Ele pode me libertar. Porque agora eu vou saber como ele atua na minha vida. Boa jornada. Bençãos para cada um de nós. E aí E aí E aí Obrigado.